O Benfica hoje defrontou então a equipa do Spartak Moscova a contar para a pré-eliminatória da Liga dos Campeões. Desloca-se à Rússia para jogar frente à equipa de Rui Vitória, ex-treinador do Benfica. E aqui o duelo muito interessante entre Rui Vitória e Jorge Jesus. A equipa de Jesus acaba por vencer na primeira mão por duas bolas a zero e posso já dizer que foi uma vitória muito merecida para aquilo que o Benfica apresentou dentro das quatro linhas no tal jogo com bola e, muito importante também, o jogo sem bola. Contrariamente àquilo que as pessoas pensavam, Jorge Jesus apresentou então o 3-4-3 ou um 5-2-3, dependendo daquilo que as equipas vão fazendo com bola e sem bola, três centrais com o Veríssimo, Otamendi e Vertogan. Mais à direita, Diogo Gonçalves, mais à esquerda, Grimaldo. Dupla no meio-campo com João Mário e Weigl. E então na frente, Pizzi, num dos corredores, Rafa no outro e Seferovic. Num jogo e numa primeira parte em que, em alguns momentos, houve ali algumas divisões daquilo que era a preponderância sobre a bola dentro do meio-campo da equipa do adversário. Lembro que numa primeira parte o Spartak chega lá com algum perigo e Vlaco Odimos, Odisseia, esteve muito bem nas suas intervenções. O Benfica foi sempre controlando minimamente os momentos de jogo do Spartak e mesmo na primeira parte o Benfica teve também grandes oportunidades para marcar golos e sair ao intervalo a vencer esta equipa do Spartak. Algum equilíbrio, mas um pouco mais de ascensão para a equipa de Jorge Jesus. Aproveito para dizer que para hoje, para o jogo de hoje, pode ter sido uma surpresa para Rui Vitória esta mudança ou aquilo que ele estava à espera do 4-1-3-2. O Benfica aparece com uma linha de 5 e as dinâmicas alteram-se. A grande dificuldade para a equipa do Spartak anular a primeira fase de construção do Benfica quando a bola saía para o corredor lateral. Aí o extremo do Spartak obrigava a pressionar um dos centrais do lado da bola do Benfica e que depois o lateral do Benfica dava sempre uma linha de passe e que depois o lateral do Spartak na redução do espaço chegava sempre tarde. Portanto, pareceu-me que o trabalho não foi assim tão bem estudado ou preparado do Spartak, do Rui Vitória, para esta forma de jogar do Benfica. E então, na segunda parte, aí sim, aí houve uma clara diferença em termos na velocidade do jogo com bola e sem bola deste Benfica. E o Benfica depois chega com alguma tranquilidade aos dois golos marcados, primeiro por Rafa e o segundo por Gilberto, que acaba por entrar a substituir o Diogo Gonçalves. E o Benfica foi mais Benfica hoje, mesmo com esta estrutura, que eu desconfio sempre. Porquê? Porque eu acho que nesta estrutura o Benfica, no último terço, e vai sempre depender da dinâmica, no passado não chegava com muitos homens à frente, mas hoje já chega. E hoje o Benfica está preparado também para aquela transição defensiva, que foi sempre um quebra-cabeças para as equipas de JJ. Hoje foi minimamente preparado para essa transição, porque os jogadores do Benfica, principalmente no meio campo, estão sempre muito mais próximos da bola, mas também há um grande trabalho no processo ofensivo, a partir dos extremos e do ponto de lança, de fechar as linhas, de recuperar a bola de frente para trás, o que vai depois enriquecer o trabalho do meio campo do Benfica, hoje com Weigl e João Mário. O Benfica resolve metade dos problemas, ou seja, hoje o Benfica tem que ter o passaporte e o carimbo para a Liga Milionária, porque depende de muita coisa, de fatores desportivos e financeiros, e hoje então o Benfica concluiu metade do seu projeto, ficando a segunda mão marcada para a semana no estádio da Luz. O Benfica é muito interessante, e a nível de dinâmicas, o Benfica é com os três centrais e com os dois laterais, Grimaldo e Diogo Gonçalves. Na perspectiva daquilo que eu estava a falar, o Spartak depois tinha aqui o ponto de lança, os extremos que fechavam um pouco dentro, e o que é que acontecia? Acontecia que, vamos dar o exemplo do lado direito, em que está aqui o extremo do Spartak, e aqui está o lateral do Spartak. Facilmente a bola, quando rodava para Veríssimo, havia sempre a pressão do extremo do Spartak, e depois a descida de Diogo Gonçalves a dar uma linha de passe e a fazer a superioridade no Médica, quando a bola chegava, depois o lateral, muito tarde na redução do espaço, o que depois poderia ferir esta equipa do Spartak com movimentação de Rafa nas costas. E então o Benfica sempre conseguia sair, ou quase sempre, através deste corredor, e parece-me que esta forma do Spartak também defender a primeira fase com a estrelação do Benfica, parece-me um pouco curta, para a disposição tática do Benfica, através do seu posicionamento dentro de campo. E o Benfica conseguia sempre ligar e sair, até porque depois o meio-campo do Spartak, em termos posicionais, oferecia muito espaço entre linhas, e jogadores como o Pizzi e Rafa estavam sempre a receber a bola de costas, e depois a conseguir virar-se para o jogo. Mas eu quero também falar um pouco sobre as dinâmicas deste Benfica, porque as dinâmicas do Benfica hoje foram interessantes. interessantes com bola e sem bola, e sem bola, que é mais fácil explicar. O Benfica, quando não conseguia roubar a bola dentro do meio-campo do Spartak, foi um pouco difícil, porque o Spartak não tinha uma primeira fase de construção. E em diversas situações, várias vezes, o guarda-redes do Spartak batia a bola, ou optava por um jogo mais direto. O Benfica depois obrigava os seus extremos a descer, e em muitas situações, muitas não. Algumas situações, na obrigatoriedade do Rafa e do Pizzi descerem, o Benfica é uma forma de defender, através do seu 5-4-1, deixando o ponto de lança. Em outras situações, não é necessário, o Benfica pode defender em estrutura do 5-2-3, até porque basta descer os seus laterais, e no momento onde está a bola, pode sim descer apenas um, e o Benfica, na tentativa de roubar a bola, não vai obrigar a que este extremo deixa, depois pode fazer uma cunha com o avançado para a sua transição ofensiva, e esta era a forma do Benfica pressionar o adversário. Numa primeira fase de construção da equipa do Spartak, o Benfica já não pressiona muito o portador da bola, o Benfica opta, exatamente igual ao Sporting, o Benfica faz um trabalho idêntico ao Sporting, com esta estrutura, faz com que os dois médios subam e encaixem no meio-campo do Spartak, obriga os seus alas a descer tanto o Grimaldo como o Diogo Gonçalves, e então defende assim em estrutura. Só quando não rouba a bola é que pede depois para os seus extremos descer e fazer a tal linha de 4. Interessante neste Benfica, o Benfica tinha 3 dinâmicas, com esta estrutura, apresenta 3 dinâmicas nos corredores laterais, e é sempre muito importante, a diagonal que é feita no meio-campo do Benfica com Weigl e João Mário, isto é de extrema importância para que não se causa desequilibrios no jogo entre linhas, o Benfica não pode atuar com uma linha de meio-campo assim, mas sempre na diagonal, e então havia 3 dinâmicas declaradas por parte do Benfica. Quando Diogo Gonçalves tem bola, há um jogador que tem que dar largura, neste caso pode ser Rafa ou Pizzi, numa perspectiva que depois João Mário é muito importante para funcionar este triângulo aqui no corredor central. E depois havia uma segunda dinâmica, quando o Benfica está a construir por este lado e quer fazer mudar o corredor à bola, muitas vezes Rafa vem para dentro e então é depois Diogo Gonçalves que aparece no corredor lateral. O Benfica liga com o João Mário e rapidamente a bola chega a Diogo Gonçalves quando o Rafa está no corredor central e mais uma vez, muito importante, João Mário, neste espaço recuado a fazer mais uma vez o tal triângulo. João Mário aparece em algumas situações poucas à frente da linha da bola que não deve fazer até porque o Benfica perde o equilíbrio se perder a bola e João Mário traz isto que por exemplo Tarapto não trazia. Tarapto procurava muitas diagonais e o espaço, João Mário procura quase sempre um espaço com uma linha recuada o que traz segurança ao Benfica e claramente faz rodar o corredor à bola. Rafa dentro, Diogo Gonçalves fora e em outras perspetivas que quando o Diogo Gonçalves tem bola e quando o Rafa está aberto com o João Mário depois a fazer aqui a dar uma linha de passo no corredor central, muitas vezes percebi que Diogo Gonçalves a dar a bola para o Rafa depois faz um deslocamento para o corredor interior e João Mário aqui a dar sempre o equilíbrio nunca esquecendo que Weigel é o jogador que depois faz as coberturas a João Mário. Portanto, ou Rafa dentro, Diogo Gonçalves a dar profundidade, Rafa recebe e Diogo Gonçalves vai dentro. Não preciso explicar a situação do outro lado porque as dinâmicas são praticamente iguais neste caso com Grimaldo e com Pizzi apesar que eles foram sempre trocando de posicionamento interessante que tanto Rafa e Pizzi estão sempre a trocar de lado mas há outra dinâmica interessante que vai solicitar a ajuda sempre do ponto de lança do Benfica. Reparei que o JJ no banco pedia sempre para que Seferovic entrasse mais em jogo não adianta Seferovic descer uma linha central à procura da superioridade numérica e dar uma linha de passo para que os extremos apareçam nas costas mas muito mais importante do que isso é quando o jogo está bloqueado quando o jogo chega aqui a Diogo Gonçalves e na perspetiva que os médios fazem a basculação mas que Rafa está dentro pede também e é importante o ponto de lança criar essa mobilidade e então o JJ pedia que Seferovic aparecesse também nos corredores laterais para dar uma linha de passo para oferecer largura à frente ataque da equipa do Benfica e nesta posição havia sempre uma permuta de posicionamento quando Seferovic saía da sua zona para o corredor mais lateral pedia-se então a entrada de Rafa através do corredor central mais importante do que isso e falar um pouco deste Benfica que eu sempre disse que o meio-campo a dois é muito complicado para a forma de JJ jogar dei um exemplo muito positivo no meio-campo a dois do Sporting em que o meio-campo a dois do Sporting funciona porque tem uma dinâmica coletiva muito interessante e essa dinâmica passa pelo excelente trabalho de Paulinho e a bola no lado direito faz com que o outro jogador feche dentro o que vai possibilitar o meio-campo a estar melhor preparado para ter a bola ou para defender e o Benfica hoje coletivamente foi interessante mais interessante quando entrou o Gonçalo Ramos porque com o Seferovic em campo até aos 37 minutos houve ali alguma indecisão mas o Benfica a sair muito na transição ofensiva e este trabalho tem que ser efetuado pelos 10 jogadores em campo que é na perda de bola quando o Benfica perde a bola e para haver uma boa transição defensiva importante é ter primeiro um jogador com uma característica individual que João Mário tem ou seja uma característica individual e mais posicional ou seja João Mário é um jogador bastante diferente de Tarabte de Chiquinho de Pise ou de qualquer outro jogador que tivesse jogado a 8 ano passado então o João Mário traz muito isso que é ele pisa aos terrenos que sabe que tem que pisar preparando sempre a equipa a ter bola em boas condições ou quando não tem bola estar bem posicionado para ficar mais próximo da bola e reduzir o erro naquilo que é a transição defensiva mas mais importante do que isso é quando o Benfica não tem bola e com um meio campo a dois muitas vezes vi Rafa muitas vezes a descer e a roubar bola no corredor central isto vai dar oxigênio à linha de dois vai criar mais condições ao meio campo do Benfica a dois e vai claramente reduzir o tal erro da sua transição defensiva veio melhorar um pouco quando o Gonçalo Ramos entrou porquê? porque é um jogador que já tem intrinsecamente essa característica de que quando a equipa não tem bola ele procura muito espaço para reduzir o tal espaço para o adversário aquilo que eu quero dizer é que se o Benfica com meio campo a dois e claro que esta linha de cinco vai reduzir também o erro da tal transição defensiva e depois da sua organização defensiva se a linha de cinco reduz o erro à largura a equipa não tem que vascular tanto o que é que vai acontecer aqui se os extremos ou o ponta-de-lança tiverem uma dinâmica consoante a reduzir o tal erro na transição defensiva este Benfica a partir do meio campo claramente que fica uma equipa muito mais forte porque imagine mesmo que o ponta-de-lança não deixa que fique pregado aqui ao relevado na linha defensiva quando este extremo sai à bola numa pressão e depois o Benfica sobe as linhas é importante que o jogador do outro lado porque o meio campo está completamente basculado é importante que o jogador do outro lado feixe dentro porque a não fechar o Benfica continua exposto com a tal linha de dois e se este jogador fechar ou se o ponta fechar um bocado as linhas o Benfica claramente quer mais forte esta dinâmica que eu vi hoje e só espero que não seja um ponto só espero que não tenha sido só hoje até porque o Spartak não obrigou muito este Benfica a ter um trabalho desgastante naquilo que é o seu jogo sem bola esperando que não seja só hoje esse ponto de correção que o Benfica teve mas esperando que este Benfica de uma vez por todas a jogar no meio campo a dois consiga resolver estes problemas dessa transição defensiva tudo aquilo que o Benfica fez com bola foi realmente o Benfica completamente renovado mesmo nos jogos de pré-temporada mas resta-me saber se o Benfica traz esta sustentabilidade que os adeptos do Benfica tanto esperam porque a sustentabilidade não é vista apenas através de um só jogo ou seja a rentabilidade conseguimos ver hoje o Benfica foi rentável a sustentabilidade é com o maior número de jogos e perceber se este Benfica foi ou está realmente a reduzir essa margem de erro que é e que foi a sua transição defensiva resta-me perceber se esta vai ser uma estrutura principal da equipa do Benfica o seu 3-4-3 5-2-3 ou JJ vai ao longo dos jogos do campeonato fazer uma alteração para o seu 4-4-2 ficando na expectativa de perceber que jogadores é que vai trabalhar porque se nesta linha trabalha com mais um central numa outra estrutura talvez vá trabalhar mais um ponto de lança tirando um central e ver se vai funcionar essa gestão porque a química faz-se com vários jogos com a mesma estrutura com vários treinos com a mesma estrutura as dinâmicas criam-se com a repetição e vamos ver se este Benfica com estas duas estruturas bem identificadas se vai tornar um Benfica mais forte não posso passar no Youtube o resumo do jogo está aqui preparado todos os dias na Twitch estou aqui com o meu chat maravilhoso 500 pessoas aqui no meu chat e obrigado a todos que sabem que eu estou a gravar para o Youtube tweets.tv barra joga simples a partir das 8h30 a 9h da noite aqui todos os dias para fazermos análises sobre o campeonato Liga BWIN sexta-feira temos já o jogo do Sporting e à noite vou analisá-lo hoje Benfica foi à Rússia vencer a equipa de Rui Vitória por duas bolas a zero bom jogo por parte do Benfica jogo equilibrado e vamos ver o que nos resta num futuro próximo no Estádio da Luz para esta segunda mão a contar para a pré-eliminatória da Liga dos Campeões